É bugado que eu consegui nem filmar, mano, pra você ter ideia. Oi? Vê o resto da galera? E aí? Vê o resto da galera. Melhorou. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Pra gravar aí? Não tá gravando. Tá gravando. Não apareceu para colocar a voz aí não. Hoje eu tô quase papo de jogo, né? Tá gravando. Não apareceu para colocar a voz aí não. Parente fortalecida! Hum, nossa, quase que arranquei as pernas de alguém ali. Tô fechando, hein? Peraí, peraí. Vá, vá, vá. Tchau, tchau! Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Preparando o seu su... Mais. Fala! Só tem que ficar com isso. Eu cuido da força! 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 Onde? Onde? Marca! Eu cuido da força! aqui? aqui? nova câmera a madeira só mais 10 segundos só mais 5 segundos os inimigos estão vendo o refém o que é? briga 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 O que é que a câmera ficou mais ou menos aí? O que é que a câmera ficou mais ou menos? Ah, filha da puta, entrou, eu tô bem na câmera. Lá de fora? Caralho, cara, tá mostrão eu, hein? Tava no rapé, ó. Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Sem Deus, não te sumiu. Ele tá com medo, ó. Não tem que matar os régras. É aquele luxo? Luxo, luxo. Ele tá mirando muito. Bota a cara não, pô. Esse bicho é doido, ó. Eu não sei o que tá. 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 A cara não vai caber. Ela quer que a cara não vá caber. Ela quer que se abra. Essa é a da tira. Ela é esguiada aí. Aí a outra... Quem é esse Pitbull, aí, tio? Pitbull! Vai morder o carteiro Amaral, cachorro, amaral Precisamos resgatar o refém É, troféu, troféu Não dá, amor Nossa, só um livro está segurando o drone, amor Refém localizado Um refém Cinco segundos para inserção Pode ser, mas eu vou começar a jogar sério agora, eu estou encontrando o homem Refém encontrado Eu vi que bem que o Marulinho Apaga a ruptura para zoar e jogar sério E aí E aí a atriz da puta aqui caralho que merda era pô não tá de buck então tá biruta não acho que não foi o cara que me catou Luiz F Gamer já ganhou um vídeo do canal hein